A GITA GALERA Ela quer dançar, ela quer mexer No verão está doida pra remexer Vem dançar, vem rebolando, embalando a noite inteira O DJ Alux agitando a quebradeira Chegou o fim de semana, a gatinha quer dançar Combina com as amigas para onde vão zoar Rebolando a noite toda, essa gata me fascina Ela é minha garota, ela é minha menina A GITA GALERA Ela quer dançar, ela quer mexer No verão está doida, doida pra derreter Vem dançar, vem dançar, rebolando a noite inteira O DJ Alux agitando a quebradeira Chegou o fim de semana, a gatinha quer dançar Combina com as amigas para onde vão zoar Rebolando a noite toda, essa gata me fascina Ela é minha garota, ela é minha menina Ela quer dançar, ela quer mexer No verão está doida pra remexer Vem dançar, vem rebolando, embalando a noite inteira O DJ Alux agitando a quebradeira A GITA A GITA A GITA Ela quer dançar, ela quer mexer No verão está doida, doida pra derreter Vem dançar, vem dançar, rebolando a noite inteira O DJ a luz agitando a quebradeira Chegou o fim de semana, a gatinha quer dançar Combina com as amigas, para onde vão zoar Rebolando a noite toda, essa gata me fascina Ela é minha garota, ela é minha menina A far l'amore cominci a tu A far l'amore cominci a tu A far l'amore cominci a tu Se lui ti porta su un letto vuoto Il vuoto d'aglio è dietro a lui Fagli vedere che non è un gioco Fagli capire quello che vuoi A far l'amore cominci a tu A far l'amore cominci a tu A far l'amore cominci a tu Se lui ti porta su un letto vuoto Il vuoto d'aglio è dietro a lui Fagli vedere che non è un gioco Fagli capire quello che vuoi A far l'amore cominci a tu A far l'amore cominci a tu E se si attacca col sentimento Portali in fondo ad un cielo blu Le sue paure di quel momento Le fai scoppiare soltanto tu A far l'amore cominci a 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 tu Don't you know? A far l'amore cominci a tu 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 A far l'amore cominci a tu